Música Música Não sei se pago ou devo, mas sei que devem no pago Não sei se lado não é lado, mas sei que uma ponte é um jogo Não sei se dancer é fogo, mas sei que nasce capivo Não sei se morrendo vivo, mas sei que vivendo morro Não sei se morrendo vivo, mas sei que vivendo vivo Música Não sei se é prece de guerra, não sei quando a guerra é justa Não sei se a bondade custa, não sei se a justiça erra Não sei se ainda suba serra, não sei se ainda desce um novo Não sei se apanho do povo, mas sei que há de haver motivo Não sei se morrendo vivo, mas sei que vivendo morro Não sei se morrendo vivo, mas sei que vivendo morro Não sei se mereço afago, mas sei quando cinco é um levo Não sei se pago ou devo, mas sei que devendo pago Não sei se lado não é lado, mas sei que uma ponte é um jogo Não sei se apanho do povo, mas sei que nasce capivo Não sei se morrendo vivo, mas sei que vivendo morro Não sei se morrendo vivo, mas sei que vivendo vivo Música Não sei se apanho do povo, mas sei que vivendo morro Não sei se apanho do povo, mas sei que vivendo morro